Pra não roubar mais ninguém Ontem segurei minhas lágrimas Queria roubar o furacão Ele estava lá para pisar E não pra meter a mão Eu sei que pesa camisa Mesmo dentro da arena Mas pra quem tem uma planilha forte E pra tampo sem nenhum problema Só os fones sabem Só os fones sabem Espetacular Ficou boa a nossa letra em T Eu ajudei ele fazer Ele me pediu uma ajuda Eu ajudei Eu ajudei só Ele falou o que eu podia colocar aqui Só os fones sabem Curtiu doutor? Bela canção Eu me lembrei de uma propaganda Que tem aí na televisão Você quer uma caminhonete Que tenha cavalos ou que tenha fones? Você está brincando Tem essa propaganda? Não acredito Como é que é? Como é que é doutor? Não acredito Como é que é? É que a caminhonete encalhou Não saiu do lugar Eu quero dar um pontapé Eu quero uma caminhonete de cavalos E não de pôneis Nossa Eu não acredito isso Onde que é que é o canal doutor? Onde que passa? Beleza Vamos falando Eu não acredito isso Eu não acredito isso